Então vocês se lembram que nós estamos pregando no livro de Isaías e chegamos ao capítulo 40 que faz parte de uma longa sessão, agora a sessão é longa, porque vai do 40 até o final, até o 66 cujo tema trata das promessas de Deus aos participantes da nova aliança é claro que inclui os judeus da época também, principalmente porque é na esteira do retorno de Israel, do exílio, que essa profecia de Isaías está sendo proferida Deus está trazendo esperança para o povo que ficou 70 anos no exílio da Babilônia longe de Jerusalém, longe dos seus costumes longe do templo, principalmente do templo e até certo ponto, longe dos profetas embora os profetas também foram, estavam no exílio assim como Jeremias e os profetas maiores também Deus usou para manter a esperança do povo no retorno do exílio tanto é que o salmo diz, quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha então eles oraram assim, restaura Senhor a nossa sorte com as torrentes do Negeb então essa era a expectativa do povo do retorno da Babilônia e eles faziam essa oração e Deus então, é bem provável que Isaías, a profecia de Isaías seja a resposta desta oração senão, aí Deus restaurou a sorte do povo no retorno do exílio da Babilônia, sim ou pelo menos começou a restaurar e nesse começar a restaurar está as profecias escatológicas a respeito da vinda do Messias da segunda vinda do Messias porque na esteira do retorno de Israel do exílio, o foco destes capítulos são as promessas em torno da primeira e da segunda vinda de Cristo isso nós vimos na semana passada aí trabalhamos a segunda o primeiro tema, que foi como é que Deus conforta o seu povo você lembra? aí a gente mencionou que Deus conforta o seu povo restaurando a sua sorte após uma longa disciplina no caso de judeus, após um longo período de disciplina por causa do pecado que eles tinham cometido mas agora Deus disse basta, vocês já foram disciplinados o suficiente os nossos pecados estão perdoados porque foi verificado na vida dos judeus enquanto estava lá na Babilônia que houve arrependimento que eles refletiram no pecado principalmente no pecado de ter burlado o dia de sábado a ganância do homem tem sido um problema desde sempre Deus consola o seu povo cultivando neles uma vida santa diante de um Deus santo porque Deus está cultivando uma vida santa no seu povo porque se Deus se Deus não estivesse porque a santificação é pela graça de Deus sem a graça de Deus sem o poder de Deus ninguém se santifica porque a natureza do homem é tendente à corrupção mas Deus está trabalhando na vida do seu povo com muito trabalho foi assim para com Israel dos tempos de Isaías e de todos os tempos de hoje também e é assim com a igreja é muito trabalhoso a santificação mas Deus não desiste da santificação do seu povo aqui e acolá a nossa natureza pecaminosa puxa uma prática de corrupção em nossas vidas por isso que Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em tentação aí Deus consola também o seu povo conscientizando da sua dependência porque também a nossa natureza pecaminosa tem tendência a se libertar da das mãos de Deus aliás essa é a tendência forte o homem está sempre querendo fugir de Deus mas Deus conscientiza o seu povo de todas as épocas de que como Jesus disse sem mim nada podeis fazer isso é muito importante para nós porque principalmente em tempos de progresso né quando tudo vai bem e estamos progredindo a tendência é esquecer de Deus que é a questão do reagu não peço riqueza nem pobreza porque realmente quando na riqueza a tendência é achar que não depende de Deus tinha quatro pontos o último é Deus consola o seu povo reacendendo nele a sua principal esperança que é a esperança bendita a esperança da volta de Jesus aí hoje nós chegamos a segunda parte do capítulo 40 que vai do versículo 12 até o 31 que na verdade é até o 24 mas vou abranger um pouco aqui o 31 para a semana que vem fazer a terceira pregação trabalhar o terceiro tema do capítulo o capítulo exige quatro quatro temas quatro temas atrelados ao capítulo 40 porque o capítulo 40 é importante essas três pregações do capítulo 40 porque elas introduzem todas as outras promessas do livro a partir do capítulo 41 até o até o 66 mas nesse tema vai tratar do penhor eu chamo aqui do penhor da nossa herança penhor você já sabe o que é penhor é algo que você dá em garantia então o tema dessa posição ligado ao capítulo 40 que vai do 12 ao 31 é o penhor da nossa herança e eu acrescentei um item que por que confiar aliás o item não o penhor o tema é penhor da nossa herança é o título do tema subtítulo por que confiar no consolo prometido por Deus por que confiar porque Deus eu vi na internet eu não concordo um quadrinho uma criança pulando nas mãos do pai e no anúncio dizia é assim que temos que confiar em Deus confiar cegamente mentira nosso Deus não pede que nós confiamos nele cegamente graças a Deus nosso Deus é justo e bom então ele nos dá as razões pelas quais nós devemos confiar nele uma criança que pula nas mãos do pai ou no colo do pai já conhece o pai de longa sabe que o pai está ali sabe que o pai é forte o pai já deu muitas margens para aquela criança confiar nele Deus também é assim ele dá muitas razões pelas quais nós podemos confiar em Deus nós não confiamos em Deus cegamente por isso que ele nos deu as três maneiras de revelação do seu conhecimento na verdade eu estive meditando que não são só três pode chegar a quatro as maneiras pelas quais Deus nos se revela a humanidade ao ser humano através da criação através de Jesus através da escritura e tem uma quarta que na minha meditação eu esqueci de escrever então eu não lembro agora mas quando eu lembrar eu falo para vocês qual é a quarta maneira eu estava meditando então aí eu por causa dessa palavra penhora eu citei eu cito Efésios 1 3 a 14 que diz em quem também vós depois que ouvisteis a palavra da verdade depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido foste selados com o santo espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória certo então nesse caso aí o nesse caso aqui o penhor da nossa herança é o espírito santo que ele nos deu como um selo para que garante a nossa chegada no céu e o nosso desfrute de todas as bem-aventuranças que lemos na escritura garantia é o espírito santo nessa passagem especificamente o penhor é o próprio Deus com seus com as suas qualidades com seus atributos e a mensagem que você deve guardar no coração é que você deve confiar grife grifem aí o deve você deve confiar e estar seguro do conforto com que o nosso Deus promete nos contemplar os crentes que tiveram que se despedir de um ente querido por causa do covid-19 por causa de outras doenças nesses dias vão compreender o que eu estou dizendo que Deus foi fiel no cumprimento da sua promessa de nos confortar lembre-se que a primeira mensagem era a primeira pregação que vai do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 40 era como é que Deus nos conforta aí nós elaboramos aquela pregação e vocês ouviram e podem ouvir mais ainda pela internet se quiser recapitular e aqui agora a mensagem é essa promessa e essa mensagem como Deus nos conforta ela é assegurada por essa segunda pregação aqui que eu vou dizer você deve confiar naquelas promessas da pregação anterior você deve confiar e estar seguro do conforto com que nosso Deus promete nos contemplar porque você deve confiar já disse que a nossa fé não é cega nossa fé em Deus não é cega graças a Deus então nosso Deus está dando a razão porque eu devo confiar que na na hora da precisão Deus vai trazer o conforto o conforto vem certamente isso é maravilhoso e a primeira razão é porque o nosso Deus é grande em poder e glória ora se nós se o nosso Deus é grande em poder e glória essa é a é a grande razão pela qual eu devo confiar eu posso confiar estar seguro num Deus grandioso em poder e glória isso está no versículo 12 a 18 vamos ler quem na concha aqui agora cada palavra significa esse esse ponto porque o nosso Deus é grande em poder e glória aí diz o versículo 12 começa o versículo 12 até o versículo 18 quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos alguém que pode medir as águas é grandioso em poder é onipotente então nós podemos confiar num Deus onipotente um Deus que pode medir os céus a palmos é um Deus glorioso onipotente nós podemos confiar nele e continua quem recolheu na terça parte na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em Roma em Romana e os outeiros em balança de precisão quer dizer o que significa efa romana e balança de precisão são as menores as menores porção na relação na na relação ou na teoria dos pesos e medidas isso aqui não significa que o céu cabe numa balança de precisão que o céu pode cabe numa vasilha que os judeus cabem são um efa e etc isso aqui significa que para Deus tudo tudo não passa disso para Deus a terra o céu o mar tudo é como se fosse uma pequena coisa como uma aliança de ouro por exemplo que se pesa em balança de precisão isso aqui significa a grandeza de Deus então se a Bíblia revela a grandeza de Deus nessas perguntas retóricas que ele faz então nós podemos confiar então voltando ao versículo 13 quem guiou preste bem atenção depois eu resumo o texto aqui quem guiou o espírito do senhor ou como seu conselheiro o ensinou quem com quem tomou ele o conselho para que ele desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe prostrou o caminho de entendimento então aqui aqui fala um Deus de conhecimento de extremo conhecimento de eterno conhecimento um Deus com esse conhecimento a gente pode confiar a gente pode confiar numa pessoa numa pessoa que traz certos conhecimentos a gente não confia muito nas pessoas que revelam certas ignorâncias falta de conhecimento então a mesma coisa é aplicada para Deus esse comentário exige uma leitura importante no novo testamento que está em romanos 11 não existe vocês sabem qual que é é romanos 11 versículo 33 onde o apóstolo Paulo brada com todos os pulmões e com todas as emoções ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois seja a glória eternamente amém então esse versículo se encaixa muito bem aqui no versículo 13 e 14 quem guiou o Espírito aqui eu estou lendo romanos capítulo 11 versículo 33 a 36 com quem quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento então um Deus assim glorioso majestoso poderoso e onisciente nós podemos confiar então veja que a fé não é cega nós confiamos num Deus sábio um Deus todo sábio assim como ele é todo poderoso ele é todo sábio amém podemos confiar seguindo aqui versículo 15 eis que as que as nações são consideradas por ele por um com um pingo que cai num balde aqui está repetindo o versículo 12 né que é o significado isso aqui é o significado do versículo 12 que fala da balança da balança de precisão do efa e da romana eis que as nações é porque para Deus as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde e como um grão de pó na balança as ilhas são como o pó fino que se levanta então dada a grandiosidade grandiosidade de Deus nele podemos confiar então porque podemos confiar que a promessa do versículo que vai do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 40 é é real e ela vem na hora certa porque o nosso Deus é grande em poder e glória aí sendo que para Deus todas a sua criação pequena tão minúscula assim então continuando o versículo 16 diz nem todo para se fôssemos oferecer a mensagem desse versículo 16 é se fôssemos oferecer o sacrifício que o nosso grandioso Deus merece é digno aí o versículo 16 diz nem todo o Líbano basta para queimar o Líbano é uma região muito florestada muito com a floresta muito extensa mas se fosse precisar se fosse oferecer o sacrifício que Deus é digno nem todo o Líbano basta para queimar nem os seus animais para os holocaustos sendo uma região de floresta havia muitos animais no Líbano mas mesmo assim com tão grande quantidade de animais se for oferecer o sacrifício que Deus oferece é digno nem o Líbano com a sua biodiversidade não não resolveria não seria não bastaria e vocês lembram que na inauguração depois vocês lêem lá em segunda crônicas capítulo 7 desde o começo até o capítulo 7 como foi na inauguração do templo de Salomão quantos animais ele ofereceu de sacrifício e foi muito pouco ainda eram muitos animais muito mesmo eu não recordo quantos eram mas depois vocês lê vocês lêem lá para fazer essa comparar aqui com esse versículo nem todo o Líbano basta para queimar nem os seus animais para o holocausto todas as nações são perante ele como coisa que não é nada ele os considera menos do que nada como um vácuo como quem aí vem a pergunta depois de tudo isso com quem comparareis a Deus ou com que coisa semelhante confrontareis a ele então meus amados irmãos quando precisarmos de conforto de consolo nas adversidades nas provações que nos sobrevêm podemos confiar em nosso Deus porque o nosso Deus é grande em poder e glória amém segundo ponto aqui devemos confiar em Deus Deus é o penhor da nossa herança porque o nosso Deus não é como os ídolos daqui rapidinho o versículo 19 diz depois de dizer com quem comparareis a Deus ou com que coisa semelhante confrontareis com ele a ideia impregnada no coração do povo de Deus Israel por influência das nações pagãs era quando Deus demorava de vir com conforto eles no meio do sofrimento buscavam os ídolos mas Deus diz agora como eu disse semana passada agora no retorno de Jerusalém de Jerusalém no retorno da Babilônia eles tinham já aprendido essa lição mas Deus reforça essa lição com quem com quem comparareis a Deus não há o profeta escreve o artífice o que é o ídolo o que é o ídolo nada mais é do que o artífice o artífice ou um perito em arte uma espécie de escultor escultor é especializado em fazer escultura então o artífice funde uma imagem e o orívis a cobre de ouro e cadeias de prata foge para ela é sim é esse o ídolo enquanto nosso Deus nós podemos confiar os ídolos não tem mais nenhuma para confiar a si mesmo desde a época dos judeus da saída dos judeus do Egito para o deserto que eles confiavam ídolo tanto é que fizeram bezerro de ouro então é assim que funciona um artífice funde a imagem e o orívis a cobre de ouro e cadeias de prata fogem para ela pronto está o ídolo pronto aí vem um sacerdote aí eles nomeiam um sacerdote aí o sacerdote idólatra que confia naquele ídolo ídolo feito pelo artífice vem lá e escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice também faz isso de madeira e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não auxilia ou seja o perito em escultura fundida de metal faz o ídolo o orívis vem cobre de ouro para dar para fingir estado de realeza de glória como se ouro trouxesse glória para um objeto feito pela mão do homem e o sacerdote vai lá porque esse ídolo precisa ficar em pé mas para ele ficar em pé tem que ter um tablado embaixo uma plataforma aí o sacerdote vai dar uma mãozinha vai lá na floresta pega uma madeira e manda fazer uma 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 plataforma manda o orívis cobrir de ouro e fixa lá com um prego o ídolo e está lá ele fixado lá em pé olhando para os idólatras e os idólatras olhando sim porque ele só olha o ídolo só só olha em uma direção porque lá no salmo 115 diz que ele não se move etc e tal aí a Deus confronta o povo os idólatras com essas palavras aqui ó acaso não sabeis porventura não ouvis não ouvis tem sido anunciado desde o princípio ou não tendes não atentaste para os fundamentos da terra ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra cujos moradores são como guafonhotos é ele quem estende e não os ídolos né é ele quem estende os céus com cortina como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar é ele não os ídolos que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra mal foram plantados e semeados mal se arraigou na terra o seu tronco já se seca quando um sopro passa por eles o sopro de Deus e uma tempestade os leva como palha a quem pôs e a pergunta de Deus aqui recorrente é a quem pôs me comparareis para que ele seja igual diz o santo então meus amados irmãos essa passagem é muito interessante porque se for Deus até na sua infinita misericórdia faz menção dos ídolos então ele faz menção dos ídolos na sua infinita misericórdia para ver se abre a mente dos idólatras que em vez de confiar no criador como diz Romanos 1 confia na criatura em vez de adorar o criador adora a criatura em vez de agradecer o criador agradece a criatura como os idólatras de hoje em vez de agradecer o criador agradece a mãe natureza então Deus é digno de confiança nós podemos confiar que a sua promessa de consolo que é o assunto aqui e vai tocando no assunto até o final do capítulo é o consolo e podemos confiar que na hora certa o conforto vem porque ele é Deus glorioso em poder e glória e de modo nenhum pode ser comparado com os ídolos e por último podemos confiar em Deus Deus é o penhor a garantia da nossa herança do nosso conforto porque o nosso Deus tem prazer em compartilhar suas virtudes conosco está no versículo 25 em diante mas eu vou fazer uma pregação específica sobre esses versículos então eu vou dar uma uma passeada rápida aqui mas aqui é a razão pela qual podemos confiar que Deus é a garantia da nossa confiança Deus mesmo Ele mesmo é a garantia da nossa confiança porque nosso Deus tem prazer em compartilhar suas virtudes conosco e o versículo diz assim a quem pois me comparareis para que eu lhe seja igual diz o santo levantai levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas aquele que faz sair o seu exército de estrela todas bem contadas as quais Ele chama pelos seus nomes por ser Ele grande em força e forte em poder nenhuma só vem a faltar porque pois dizeis ó Jacó e falais ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passe despercebidos ao meu Deus não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças sobe com asas com águias corre e não se cansa caminha corre e não se cansam caminham e não se fatigam então aí eu dei esse título porque o nosso Deus tem prazer em compartilhar as suas virtudes conosco porque aqui diz porque Deus é forte em poder como ele diz aqui porque pois dizeis a Jacó e dizeis ó Israel o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus isso é pra sêmia porque Deus diz não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento então aí ele diz Deus faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor até os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas aí no versículo 31 aí Deus transfere compartilha conosco o seu poder compartilha conosco a sua força ele compartilha as suas virtudes conosco de modo que somos participantes das virtudes de Deus sim e por isso nós podemos confiar em Deus porque ele tem prazer em repartir conosco os seus atributos há atributos de Deus que são que não são transmissíveis mas há há atributos de Deus que são transmissíveis por exemplo onisciência é um atributo não transmissível só Deus não compartilha sua onisciência com ninguém mas onipotência sim onipotência é um atributo que Deus compartilha com o seu povo ele transfere para nós o seu poder para que possamos confiar nele porque é preciso o poder de Deus para confiar nele é pela graça que confiamos em Deus para que possamos obedecer os seus mandamentos é pela graça que se obedece aos mandamentos de Deus é preciso poder então Deus transfere o seu poder é preciso força para adorarmos ao único Deus vivo e verdadeiro sem nos envolver com idolatria é preciso a força de Deus para fazermos isso por isso que podemos confiar em nosso Deus porque o nosso Deus tem prazer em compartilhar os seus atributos desde que sejam atributos que sejam transferíveis como o poder de Deus ele tem prazer de transferir para nós os seus as suas virtudes ou seus atributos então meus irmãos a mensagem deste capítulo nos ajuda a entender o que diz o salmo 46 porque a sua mensagem bem pode ser quem é o nosso Deus essa mensagem desse capítulo bem poderia ser quem é o nosso Deus e a resposta nos leva a confiança nele aumentar a nossa confiança em Deus o nosso Deus é grande e sublime em seu grande poder e em sua excelsa glória ele é de longe muito mais poderoso do que os ídolos ele é incomparável e ainda assim como toda a sua majestade ele se importa com seu povo e os consola colocando a nossa disposição as suas virtudes a fim de nos consolar em nossas tribulações amém 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 Amém.